Fique sabendo, as pessoas em situação de pobreza, comprovada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que não tem renda própria e uma única casa de até 150 metros quadrados onde moram, não devem pagar o IPT-1. O benefício consta na Lei Complementar nº 179, de 2007. O cidadão informado conhece seus direitos. Quer saber mais? Acesse o QR Code ou entre no site aracatuba.sp.leg.br.